E o valor do combustível sofreu mais um reajuste hoje em todo o território nacional. Aqui no Amazonas, o preço da gasolina pode chegar a 5 reais o litro. Neste posto, na zona centro-sul de Manaus, o preço da gasolina ainda era o mesmo, 4 reais e 69 centavos. Por ser feriado aqui no estado, o Amazonas ainda não adotou o reajuste nacional. Mas isso é questão de tempo. Amanhã o valor vai ser reajustado. Pesa no bolso do consumidor, pesa no bolso brasileiro, não aguenta esses reajustes constantes, diários que têm ocorrido. A Petrobras tem massacrado a população. De agosto até agora, o combustível sofreu reajuste de 25 centavos, valor que segundo o sindicato dos donos dos postos, não foi repassado ao consumidor final. Agora, com o novo ajuste no valor do preço, o litro da gasolina pode chegar a custar 5 reais. E a notícia não agradou nem um pouco os consumidores. A gente é contra tudo isso, mas vai fazer o que? Os homens aumentam mesmo? O negócio é a partir de agora? Tem que botar gasolina, o carro não anda sem gasolina. Imagina a maioria do povo desempregado, está tentando sobreviver, o salário também, então é complicado para todos. Quem precisa do carro todos os dias e precisa abastecer, enfrenta dificuldades com a instabilidade no preço da gasolina. Às vezes o combustível vai tudo aumento de preço, vai frete, vai mão de obra, vai tudo, né? É um absurdo isso. Situação difícil até mesmo para os empresários, que estão se deparando cada vez mais com a baixa procura nos postos. E isso também afeta o dono do posto. O dono do posto precisa ter mais capital de dinheiro para poder comprar, ele tem as despesas que ficam na mesma e o volume de venda cai. E o empurrador afundou parcialmente em uma área próxima ao porto do São Raimundo, na zona oeste de Manaus. Foi na tarde de hoje. Um guindaste foi usado para içar a embarcação e ainda não há informações sobre a quantidade de óleo diesel que teria vazado no rio. Mas a empresa responsável pelo rebocador adotou normas de segurança para evitar que o óleo espalhe. É o segundo vazamento de óleo no Rio Negro em oito dias. E em Parintins, os professores fizeram uma manifestação hoje, cobrando transparência do governo na aplicação de 379 milhões de reais do Fundeb. A manifestação se concentrou na Praça da Liberdade, no centro de Parintins. Os professores querem saber onde o governo do estado aplicou 379 milhões de reais do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Os manifestantes carregavam faixas e cartazes cobrando transparência. Nós aqui de Parintins e mais 30 municípios estão mobilizados neste dia pedindo transparência nos recursos do Fundeb. São 1 bilhão e 68 milhões até julho na folha de faturamento. E na realidade se diz que tem 379 que estão na obscuridade, que nós não sabemos. E hoje nas ruas nós estamos pedindo. Nunca mais será de uma forma obscura. Nós queremos transparência nos recursos do Fundeb. A princípio, os professores fariam um buzinaço pelas ruas da ilha Tupinabarana. Mas em razão do desfile dos centros infantis pela passagem do Dia do Amazonas, a manifestação permaneceu na Praça da Liberdade. A professora Keira Nogueira, uma das líderes da manifestação, disse que a mobilização vai continuar. Estaremos mobilizando até que as nossas reivindicações sejam atendidas. Queremos a transparência dos recursos do Fundeb, onde estão sendo aplicados. É um direito nosso, nós somos os maiores interessados e nós vamos continuar reivindicando. O secretário de Estado de Educação, Lourenço Braga, falou hoje à tarde sobre esse assunto. Ele disse que foi solicitado ao Tribunal Regional Eleitoral o referido repasse e aguarda a decisão, já que o período eleitoral impede algumas ações no Estado, que vai aguardar a decisão do TRE, porque estamos no tempo de impedimento eleitoral e ele não pode tomar essas providências sem autorização. No próximo bloco, no Dia da Amazônia, nossos repórteres mostram o turismo de mergulho no Estado. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.